Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou nesta terça-feira da terceira cúpula América do Sul, países árabes. Durante a reunião, realizada em Lima, no Peru, a presidenta Dilma teve encontros bilaterais. O primeiro encontro com o rei da Jordânia, Abdullah II, aconteceu após a primeira reunião plenária dos chefes de Estado e de governo participantes da cúpula. Participaram do encontro o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota, e o assessor de assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia. Em seguida, a presidenta Dilma se encontrou com o presidente da Tunísia, Monsef Marzouk. Mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff discursou na abertura do evento, que discutiu assuntos de interesse comum, como a reforma das organizações internacionais, o fortalecimento do direito internacional e do multilateralismo, o apoio à solução pacífica de controvérsias no Oriente Médio e na América do Sul, e o estímulo ao desenvolvimento econômico. Em seu discurso, Dilma lembrou a importância da cooperação em áreas estratégicas, como o setor agrícola, e repudiou os recentes atos de violência nos países árabes. Algumas das situações no mundo árabe nos causam muita preocupação. A violência generalizada na Síria, por exemplo, é fonte de profunda tristeza para o Brasil, que abriga milhões de descendentes árabes. Inclusive, senhor presidente, o vice-presidente da República do Brasil é de origem árabe. Estamos conscientes que a maior responsabilidade pelo ciclo de violência recai sobre o governo de Damasco, vitimando, sobretudo, mulheres, crianças e jovens. Mas sabemos também da responsabilidade das oposições armadas, especialmente daquelas que contam crescentemente com o apoio militar e logístico estrangeiro. O Brasil tem apoiado os esforços da ONU, da Liga Árabe e, sobretudo, do enviado especial, Lakdar Baraimi, em favor de uma solução negociada para o conflito. Aliás, do nosso ponto de vista, a única solução possível. Você acompanhou imagens da presidenta Dilma Rousseff em encontros bilaterais e um trecho de seu discurso na terceira cúpula América do Sul, países árabes. A presidenta retorna ainda hoje ao Brasil. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal.